Agora, então, eu acho que vocês têm a base para entender a geopolítica do Ancien Regime. Então, eu falo do Ancien Regime, desde a consolidação das cinco grandes potências, na segunda metade do século XVI, e até a Revolução Francesa, que vai acabar com o sistema dos estamentos e da opressão da maioria pela minoria na França, e os resultados, quando uma tal revolução explode no país mais desenvolvido, com a maior população e a mais importante na Europa, obviamente, os resultados vão ser gigantescos. Então, como a Revolução Francesa tem em sua bandeira liberdade, igualdade e fraternidade, fraternidade quer dizer que nós revolucionários franceses precisamos também liberar e emancipar os outros povos. Então, a Revolução Francesa vai ser uma revolução expansionista, como todas as boas revoluções, e então isto vai desequilibrar, finalmente, o sistema internacional do Ancien Regime. Vai conduzir às guerras revolucionárias. Estas guerras vão, depois, se tornar guerras de conquista de Napoleão Bonaparte. quando ele finalmente é derrotado às portas de Moscou, 150 anos e mais depois da paz de Vestfália, então toda a Europa é totalmente transformada. Eles vão precisar totalmente reimaginar de novo como fazer as relações internacionais. Bom, mas então temos um amplo intervalo, não um intervalo para vocês ainda, mas um intervalo na política internacional da Europa entre a paz de Vestfália e a Revolução Francesa. E durante esta época, então, a política internacional basicamente se pauta por uma série de princípios que vou rapidamente discutir com vocês. Estes princípios são, em primeiro lugar, a soberania. Aliás, estes princípios não necessariamente mantêm a paz. A ideia, sim, é a paz melhor do que a guerra, mas se você compara com as dezenas de milhões de seres humanos inocentes mortos pelas guerras mundiais do século passado, então, relativamente, os séculos anteriores parecem calmos. Mas, na realidade, não houve no século XVIII, eu acho mesmo, um ano sem guerra. Então, não exageremos o pacifismo. Bom, ok. Então, em primeiro lugar, você pode ver aqui a soberania. O que quer dizer que, doravanta, então, a Europa não mais é um conglomerado de muitas unidades de tipos diferentes implicadas em várias pirâmides de lealdades sobrepostas e muitas vezes também em conflitos uns com os outros. Não, doravanta, a Europa consiste numa série, numa coexistência de muitas unidades mais ou menos semelhantes, que nós chamamos de estados soberanos, que cada um em geral tem um rei, que geralmente este rei gosta de ser, não, sempre este rei gosta de ser rei absoluta e em geral também consegue ser o rei absoluto. E, então, este é o auge do absolutismo, este ancien regime. E, bom, é um pouco tautológico esta explicação, mas você pode entender isto se você pensa que as forças opostas ou contraditórias contra o absolutismo não foram fortes o suficiente. E, como resultado, a revalia, o absolutismo vai emerger e se fortalecer. Quais são as duas forças? Você tem as forças old-fashioned, medievais, dos particularismos e das liberdades, das autonomias das cidades, das guildas, universidades, regiões, barões, etc., que este caos feudal foi arrumado pelos reis absolutos. Então, tem sobrevivências, mas estas sobrevivências já são bastante neutralizadas na força o suficiente. Por outro lado, você tem novas maneiras para pensar a sociedade. Liberalismo, igualdade entre os cidadãos, a lei natural, direitos humanos, ou pelo menos direitos do cidadão, compartilhar o poder, democracia, etc., etc. Então, estas são o nacionalismo, aliás, também, socialismo, liberalismo. Mas todas estas ideias vão ser inventadas no século XVIII e outras no começo do século XIX, mas são ainda ideias sem poder. Então, vão ter grupos e pessoas que, mais secretamente, vão discutir destas ideias, mas estas conspirações ainda não são fortes o suficiente para minar as monarquias absolutas. Desde que elas são suficientemente fortes, você tem a Revolução Francesa, e então todo o sistema vai explodir. Mais uma coisa para entender sobre este primeiro princípio, que é então a soberania, é que gradativamente vamos também ver o Estado se desenvolver como uma unidade que não é mais a mesma coisa como a pessoa do monarca. Eu lembro que Carlos V, que nasceu em 1500, o imperador Habsburgo, então ele teve territórios que vão do Peru até a Hungria, e a única coisa que os cidadãos, que não são cidadãos, são súditos, têm em comum entre si, é que todos devem lealdade e obediência ao imperador. Pelo resto, não tem nada em comum. Teoricamente, a cristandade, mas tem muitos hereges. O Estado, então, é basicamente, nesta época, igual às possessões do rei. Sim? Gradativamente, o Estado vai se desenvolver para algo com uma administração própria, com certas regras em comum, com uma língua em comum, com, em geral, uma religião em comum, etc. E o Estado vai se desenvolver em algo que você pode imaginar, sim, ou pelo menos desvinculado da pessoa do rei. Aliás, a prova é que quando você decapita o rei, o Estado continua a existir. Sim, eles tentaram na Inglaterra, foi um teste, a Inglaterra continua existindo após decapitar o rei. A França, quando os franceses vão fazer a mesma coisa em 1793, a França continua também existindo após a decapitação do último rei Luís XVI. Segundo grande princípio são as guerras. Pois, então, como eu disse, em geral, a guerra é o último recurso, mas, nesta época, eles não esperam de mais tempo para usar o último recurso. Mas as guerras do ancien regime são muito diferentes das guerras religiosas. Também elas são, geralmente, travadas com outros meios, com exércitos mais profissionais, melhor treinados e menos caóticos. Mas o que é particularmente diferente é que a meta da guerra é diferente. As guerras da religião, como o nome diz, são guerras onde uma religião tenta derrotar a outra religião, usando um império como meio. No ancien regime, as guerras são meios usados por monarcas e por impérios para manter um equilíbrio entre si. Não mais para impor a verdadeira religião. Às vezes, para tentar impor a minha hegemonia, mas não é tão simples. Mas, então, se eu não posso me tornar o hegemono, pelo menos eu não quero entrar sob a hegemonia de uma outra potência. E, para fazer isto, eu preciso, então, manter minhas alianças, manter um frente contra aquele que talvez queira se tornar um novo hegemono, manter o equilíbrio. E, então, se isto não der certo com diplomacia, então eu vou usar meus soldados ou meus navios. Então, as guerras são métodos para restaurar este equilíbrio. Ou, digamos, elas são homeostáticas, as guerras. Sim? E isto quer dizer que o mais importante do oravante é manter um sistema onde nenhuma potência possa se tornar um novo hegemono. Isto dá lugar a muitas guerras no século XVIII, mas tem também certos outros fatores que estão operando contra uma demasiada violência. E isto dá um certo equilíbrio inerente ao sistema. Um sistema de estados que, por si, assim, precisam evitar guerras, mas que têm muitas diferenças. Mas, por outro lado, se você olha melhor, você vai ver também muitos paralelos. Em quase todos os estados você tem um tipo de governo paralelo de uma monarquia absoluta, onde o monarca governa graças a uma pequena camada da população que é a nobreza e que mantém sob controle todo o resto da população. Quer dizer que, como eu disse, o estado do ancião regime precisa de muitos de seus recursos para manter a paz interna. Então, muitas vezes, é mais imediata, mais premente a tarefa de manter a paz interna. Monter a paz interna quer dizer quebrar alguma rebelião interna de servos ou uma rebelião de uma cidade ou de uma região, etc. E, então, você precisa usar seus meios de segurança para isto. Então, de certa forma, a cara da Europa, nesta época, vai se tornar uma cara de um paralelismo de monarquias mais ou menos semelhantes. Voltaire, que no século XVIII foi um dos grandes intelectuais mais influentes, um dos chamados filosóficos, Voltaire, uma vez, escreveu que a Europa é uma república constituída por monarquias absolutas. Sim? Então, eu acho que isto é uma boa definição. Não que exatamente os monarcas já vão necessariamente intervir para ajudar o outro monarca, pois, em geral, este outro monarca ainda é um inimigo, mas tem muitas coisas em comum. Tem um sistema de valores, uma fidelguia já um pouco old-fashioned, de maneiras de te vestir, falar francês, cerimônias que são todas copiadas uns dos outros, valores de racionalismo, é a época do racionalismo, a época quando, também, tanto os reis e os administradores, quanto, também, os grandes intelectuais vão ter desconfiança nas grandes paixões, pois as grandes paixões equivalem à intolerância, guerras cruéis, destruidoras. Então, isto já nos tivemos com as guerras das religiões. Então, é uma atitude de controlar as paixões, mas isto também, às vezes, produz uma mentalidade um pouco seca, digamos. Então, tem muito em comum, mas o que eles não têm em comum, isto por muito tempo, ainda são instituições da Europa, ou instituições para controlar o bom funcionamento do sistema internacional, como nós temos hoje a ONU. Aliás, já posso te dizer que a ONU é um resultado do pensamento dos iluministas. São pensadores, exatamente, desta época, do século XVIII, mas eu te explico isto depois. Em conclusão, então, você tem, na Europa do Ancien Regime, um sistema que funciona bem para manter o equilíbrio e a sobrevivência dos Estados, aliás, não só a sobrevivência das grandes potências, como também, muitíssimas pequenas potências sobrevivem. Eu só lembro desta pluralidade dos Estados na Alemanha, mas não é um sistema que mantém a paz. Então, rapidamente, eu vou agora falar de alguns dos recursos principais do sistema internacional, algumas palavras sobre a economia no século XVIII e depois vamos analisar os vários acontecimentos. Ok. Em primeiro lugar, temos algo que começa a se desenvolver, que nós chamamos de lei internacional. Isto já não mais é a Bíblia, também ainda não é a lei internacional de hoje, aliás, até hoje está cheio de buracos, mas são regras consensuais sobre a convivência que, paulatinamente, são aceitas pela maioria dos Estados, pelo menos os Estados europeus. Quando, depois, uma vez falaremos sobre o Império Otomano, teremos um caso interessante de um Império que não pertence à cristandade, mas que, mesmo assim, parcialmente está na Europa e se organiza em virtude de princípios bem diferentes, mas também precisa conviver e coexistir com os Estados europeus. E quando, então, no século XVI, XVII e XVIII se desenvolve uma lei internacional, o Império Turco está, no mesmo tempo, dentro e fora das regras. Participa em certas regras, em outras regras não. Vamos ver isto depois. Uma regra, por exemplo, é que você não escraviza presos de guerra. Sim? Ok. Isto parece, hoje, algo auto-evidente, mas piratas argelinos, na época, até no século XIX, fizeram toda uma economia pegando marinheiros, fazendo pirataria e, depois, escravizando e vendendo os presos. Foi o caso, por exemplo, isto também acontece com soldados presos em batalhas. Aconteceu, por exemplo, com o escritor de Don Quijote, Cervantes. Ele também foi, não só quem ironizou de maneira eterna toda a fidelguia e o idealismo dos soldados feudais, mas também, pessoalmente, também foi um cavaleiro e sofreu as consequências. Na época do ancião regime, a lei internacional também é uma lei cada vez mais secular, pois não tem mais religião comum que vai ser aceita como base para esta lei. Muitas vezes são regras costumeiras que se universalizam e, então, em geral, também a ideia é que as leis sejam aceitas e têm vigor em todo lugar. O segundo princípio, o segundo recurso deste sistema para, por exemplo, resolver disputas é a legitimidade. Quer dizer, você tem líderes, você tem pessoas e famílias que têm controle de territórios e outros que reivindicam o mesmo território, que seria, então, um conflito. Como você vai resolver isto? Então, tem princípios para resolver e um princípio é de olhar para quem tem o direito, a legitimidade para governar e ser o senhor deste território. Sim? Desta maneira, eles usam vários critérios. Um critério é a herança. Sim? Também tem famílias que deixam territórios aos seus filhos, netos, primos, etc. Os Habsburgos são um caso clássico e, do mesmo jeito, um outro pode adquirir território por casamento com o herdeiro de outro território. Então, isto é o sistema e o princípio dinástico. Bom, em segundo lugar, você pode fazer um acordo ad hoc e este acordo, então, se é assinado por ambos os lados, também determina o direito e a legitimidade. Em terceiro lugar, a legitimidade se baseia no fato que outros reis, outros monarcas reconhecem a legitimidade da possessão de um território por outro monarca. Sim? Então, é o reconhecimento da legitimidade que torna a mera possessão de propriedade em algo que tem uma base na lei. O que, porém, não é contado, que não tem nenhuma relevância, é o que a população do território pensa. Sim? Então, isto seria um princípio de legitimidade democrática. Por exemplo, o Brasil está aqui, os brasileiros têm a soberania sobre um território que se chama o Brasil e esta legitimidade se baseia no fato que a grande maioria da população, de forma democrática, gosta disto e apoia este arranjo. Sim? Se amanhã o presidente do Paraguai, em um conchave com o presidente do Uruguai, decidem cortar um pedaço do Brasil e colocar isto como doravante vai pertencer à Argentina, então você tem, na realidade, um acordo internacional, mas como isto totalmente não pensa no que a população do Brasil brasileira pensa disto, então não tem legitimidade. Mas no século XVIII isto sempre teria tido legitimidade e este tipo de coisa aconteceu. Por exemplo, pensemos na Bélgica. A Bélgica de hoje não existia. A Bélgica de hoje foi a parte da herança borgonhesa que, quando se fez uma revolta no século XVI contra as prepotências e a contra-reforma de Felipe II da Espanha, se fez uma revolta e os espanhóis tentaram de reconquistar. Eles reconquistaram a parte sul e não conseguiram reconquistar a parte norte, que se torna país independente da República Holandesa. Então, a parte sul, doravante, são os Países Baixos Meridionais espanhóis. E isto durante todo o século XVII. Chegava o século XVIII, guerra de sucessão espanhola, os burgos perderam a Espanha. Para consolar os burgos, doravante, a Bélgica vai da Espanha para a Áustria. Doravante, os Países Baixos Meridionais não mais se chamam espanhóis, mas austríacos. Eles esqueceram de fazer no referendo o que a população belga pensou desta situação e provavelmente ela teria votado contra. Mas a ideia não existia nesta época. Fora disto, então, você tem ainda o recurso que é a própria diplomacia que vai muito se desenvolver durante o século XVIII. Vai se profissionalizar, ainda amplamente está em mãos de aristocratas. amplamente também tem funções de representação e de prestígio, mas também é um diálogo, uma conversa multilateral, às vezes, entre todos os parceiros da cena internacional na Europa, que o tempo inteiro estão olhando e tentando se informar do que os outros estão fazendo. Como os outros fazem a mesma coisa e todos têm ainda medo e desconfiança para todos os outros, então, eles preventivamente fazem alianças entre si contra outros grupos de alianças. Doravante, não mais são alianças religiosas, mas alianças de cálculo, de interesses. Então, esta conversa oficial, mas também a conversa atrás, a cortina, continua permanentemente. Mesmo durante guerras, em geral, continua e então é fundamental para, após batalha, finalizar a guerra e chegar a um novo acordo. Então, quando nós falamos de várias guerras e várias pazes no século XVIII, então, isto é uma extrema simplificação. Houve muito, muito mais e são os mais importantes que eu aponto aqui e que eu acho que são interessantes para lembrar. Bom, e se a diplomacia não mais funciona ou não supera os dilemas, se a legitimidade não dá uma clara e consensual resposta, então, tem ainda a guerra e para isto você precisa, então, exércitos. Os exércitos no século XVIII se tornam exércitos cada vez mais profissionais. Lembro que na época do Renascimento a moda foi de mercenários. Esta moda vai gradualmente se extinguir no século XVII para desaparecer amplamente no século XVIII, quando então cada estado tenta de manter seu próprio exército. O problema, obviamente, é como você vai obter soldados. Então, aqui tem duas maneiras. Num sistema como na Europa Oriental, onde você tem um arranjo entre o rei absoluto e a nobreza, que o rei protege a nobreza contra seus servos e os nobres protegem o rei contra seus servos e contra os inimigos externos. Então, aí é fácil. Os nobres vão ser os oficiais e os servos, como parte de suas obrigações como servos, precisam também morrer no campo de honra e se tornar soldados por X anos. Não todos, geralmente é algo como em uma certa aldeia, tantos jovens precisam entrar no exército por tantos anos. Por exemplo, na Rússia, há um serviço militar de 25 anos de sua vida. É mais difícil onde você tem sociedades um pouco mais livres, como a França, a Holanda e a Inglaterra, pois ali você não pode simplesmente obrigar a população. Então, você precisa ter voluntários. Como soldado ou marinheiro é uma profissão perigosa, então nunca tem suficientes candidatos. Um truque é ir para um bar onde tem alguns jovens musculares, dar muita bebida a eles e quando eles são totalmente inebriados, vamos então convencer que nada é mais bonita do que a vida num navio de sua majestade. E se você só assina nestas pontinhas, você terá uma vida fantástica e um salário ainda melhor. E depois de assinar, eles então tragam a vítima já um pouco desenebriada, que então é basicamente um preso de sua majestade e agora eles confrontam ele com o que ele assinara e não mais tem uma via para voltar. Então, os exércitos são treinados, os exércitos fazem suas batalhas de forma mais disciplinada e organizada, mas ainda muitos, muitos soldados morrem na guerra. Obviamente não temos as estatísticas de hoje, mas foi ainda a fazer bastante cruel. Ok, então você tem aqui um sistema internacional, como eu disse, que funciona, não funciona perfeitamente, mas mesmo assim funciona durante mais de um século com algumas interrupções. Isto graças a algumas precondições favoráveis. Em primeiro lugar, tem muitos que querem, mas poucos que podem realmente se tornar novo hegêmono na Europa. Simplesmente não tem os recursos precondições necessários. Em segundo lugar, o sistema também está equilibrado ou mantido pelo fato que se baseia num certo consenso e que ideologias revolucionárias que não simplesmente gostariam de amendar e melhorar um pouco o sistema, mas de colocar algo totalmente diferente no lugar, estas ideologias ainda não existem. Sim, elas vão ser inventadas pelos filosofos intelectuais progressistas do iluminismo decorrer do século XVIII, e quanto mais tem tempo até elas amadureceram e ter sua influência na realidade política. Música 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 Música